O Reino dos Céus chegou pra você. Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto pra você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples, basta digitar Igreja Reino dos Céus. Acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto! Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às três horas da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus. Uma obra forte! Você está assistindo Milagres! 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 Fernando Soares, liberto das drogas. Castorina Debuque, curada de caroços no seio. Marina Correia, irmã paralítica, voltou a andar. Andréia de Oliveira, liberta do bicho nas drogas. O que você não recebe em lugar algum, você recebe no Monte Manaim. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Muito boa noite para você, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, nos acompanhando no Brasil ou fora. Você que nos acompanha por esta emissora e também você que está nos acompanhando pelo YouTube da Igreja Reino dos Céus. No mundo inteiro, é a mensagem revelada de Jesus que chega até você. Para que você entenda, preste atenção aqui. Você que me assiste agora pela primeira vez e que deve estar se perguntando o seguinte. Mas que igreja é essa? Que religião é essa? Que crença é essa? Então a resposta para você é simples, né? Nós não falamos de religião. Não falamos de uma crença, de uma denominação religiosa. Nós falamos de fé. Nós falamos de um Deus vivo, de um Deus poderoso. O Deus da Bíblia Sagrada. E nos mantemos nesses princípios e valores da Sagrada Escritura. Então, todo mundo comenta, né? Quanto que o Reino dos Céus é uma obra forte. E é uma obra séria. Outro dia eu recebi uma mensagem de um rapaz. Que ele ainda estava, antes de vir para o santuário, estava resistindo, relutando. Até que a coisa apertou para ele. De tal forma que ele não viu outra saída. Falou, tem que ir lá nessa igreja. Ele já tinha ido em várias igrejas. Ele já tinha batido em várias portas. E a coisa sobe piorando, piorando, piorando. De repente ele tinha um ar de esperança. Mas logo a realidade, né? Vinha à tona. Novamente ele vira. Não, mas tem que haver uma mudança. Tem que haver uma saída. Como assim? Será que a minha vida inteira eu vou só começar e parar no meio do caminho? Ele trabalhava. De repente foi mandado embora do trabalho. Aí montou um negócio próprio. Logo veio a falência. A coisa não ia. Não andava para ele. Chegou um ponto que ele não tinha dinheiro para nada. E sem o dinheiro, o emocional abalado, desanimado com tudo. Já nem orava mais. Já nem lia mais a Bíblia. Nem dentro de casa. Não buscava mais a Deus. Antes ele até tinha ânimo, força para isso. Só que a coisa foi só apertando, apertando, funilando. Aí quando ele começou a nos assistir, assistiu o nosso programa. Depois ele foi no YouTube, foi vendo as mensagens do apóstolo, da apóstola. Foi vendo os louvores. Foi nas redes sociais. Procurou saber mais do reino dos céus, do santuário. Nisso, foi um trabalhar de Deus na vida dele, para ressuscitar a fé que estava morta. Preste muita atenção, porque é isso que os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, porque o mal existe, os demônios estão aí. É isso que eles fazem. Eles vão minando a pessoa por dentro. Não só por fora, diante das perdas que a pessoa tem, das derrotas que a pessoa sofre, mas principalmente por dentro, para arrancar da pessoa a fé, a força da fé. E aí as consequências vão vindo por todos os lados. Mas entenda que é o que há dentro de você que vai fazer com que venha repercutir no seu exterior. É o seu interior que vai repercutir no seu exterior. Então esse homem estava assim. Mas ele foi se alimentando da coisa certa, da palavra certa. Parou de ficar ouvindo essas profetadas que tem por aí. Meu Deus do céu, eu falei outro dia aqui no nosso programa sobre isso. E o que tem de gente que começou a enxergar que nós somos o que nós nos alimentamos. Isso é óbvio. Então você é o que você come. A sua fé é de acordo com o alimento que você recebe. E a fé vem do ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se você para para ficar ouvindo só essas revelações aí que tem por aí, sem base nenhuma. Aliás, revela até o diabo revela. E revela muito bem. Aí a pessoa para para ficar ouvindo isso tudo. Ela está se alimentando daquilo. A fé dela é em cima de um nada, de um amontoado de nada. Sem base nenhuma, consistente, sólida, firme. Então ela vai enfraquecer, ela vai cair, ela vai fazer coisas erradas, passos errados. E não vai ter resultado. Não vai. Ao contrário, é uma perda após a outra. Mas essa é a estratégia do diabo, do maligno. Agora se você começa a receber o alimento forte, e todo mundo fala que o reino dos céus é uma igreja forte, é uma obra forte. Todo mundo encantado com o monte Manaim. E agora nós vamos subir a escada de Jacó. Vamos selar a aliança com a trindade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mostra a escada de Jacó. Olha aí, no ano passado a multidão subindo, né? E é real, essa escada que você está vendo aí, ó. Isso é real. Isso aí são as pessoas subindo, degrau por degrau, até Mochá Beluim, que é o centro do poder espiritual, onde tem os dois castiçais e a estrela de Davi. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. E agora com o Vale de Elim, que vai ser a abertura lá da entrada de Manaim, a entrada triunfal de Manaim, e o refrigerar, o refrigério de Deus sobre a vida do povo. Meu Pai do céu, é glorioso. Volta aqui pra mim. Todo mundo sonhando, né? Todo mundo sonhando, se preparando pra esse dia. Então, se você recebe esse espírito de revelação, de fé violenta, poderosa, esse alimento forte, as coisas começam a caminhar, a dar certo na sua vida. Igual começou a dar certo na vida desse rapaz. E aí as coisas foram, as portas foram se abrindo, depois que ele veio pro santuário, passou a ser dizimista, fiel aqui nesta obra. Não adianta só a pessoa entregar o dizimo. É igual pegar uma semente e plantar numa terra, uma terra que é seca, uma terra estéreo, uma terra que não produz. Aquela semente não vai vingar, não vai dar frutos. Não adianta ir lá, adubar, pegar. Não adianta, aquela terra não é boa. Aquela terra não vale. Tem que plantar a semente numa terra boa, numa terra fértil. Por que as pessoas vêm pro santuário, começam a corrente na sexta-feira, começam a participar da Santa C nos domingos, entregar o dizimo aqui, sacrificar, ofertar. E as coisas começam a dar certo na vida dessas pessoas. Por que, hein? É uma mágica? É uma coincidência? Claro que não. É uma terra boa. É uma terra fértil. É uma terra que, se você semeia, você vai colher. Se você planta, você vai colher. e a colheita é cem vezes mais. Porque é no número de Deus, é na porção de Deus, é na visão de Deus. Então você está esperando o quê? Está esperando o quê? Para começar a ser feliz na sua vida o que você não foi até hoje. Ah, mas eu já fui feliz alguma vez na minha vida mesmo. E hoje eu não sou mais. Então está na hora de você ser muito mais feliz do que um dia você já foi. E se você nunca foi feliz na sua vida, não tem, olha, não tem nada para recordar de bom porque a sua vida só foi uma lamentação. Anos e anos, uma derrota, um fracasso, anos e anos, você está aí e o tempo passou e você diz, agora eu nem tempo mais eu tenho para frente para ser feliz. Então você vai ser feliz. Tem tempo sim. Tem tempo sim. não tem como a gente recuperar o que passou. Não dá. Já ficou para trás. Mas tem como agora você ganhar tempo para frente para ser feliz o que você não foi. Quando eu falo ser feliz é ser bem sucedido. Não é esse papo de coach aí, de palestrante, de internet, não. De enriquecimento total, não. É algo sólido, é algo firme, consistente, verdadeiro. É uma riqueza muito maior do que qualquer bilionário, trilionário nesse país ou no mundo inteiro. É uma riqueza do céu. É claro que a riqueza material também, não é? O dinheiro, a prosperidade, que não é só o dinheiro. Bens materiais, casa, carro e etc. Mas saúde, paz interior, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. É uma riqueza muito maior. E é isso que vai acontecer na sua vida. Mas você precisa ter uma aliança, um compromisso, um pacto com Deus, com a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa subir degrau por degrau como Jacó subiu, degrau por degrau da escada para uma grande realização. Se prepare, entre na caravana da fé e vá ao Monte Manaim subir a escada de Jacó e selar aliança com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Diz a palavra de Deus em Gênesis 28, 12 E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A subida na escada de Jacó é um marco na vida de multidões que vão ao Monte Manaim. E muitos são os testemunhos de quem com fé sacrifica e recebe de Deus o milagre. Quem sobe a escada de Jacó não desce na vida nunca. Há um mistério que envolve a escada de Jacó a revelação que Deus mostrou pra quem quer subir quem quer ser um vencedor pra quem quer conseguir Há um mistério que envolve a escada a escada de Jacó a revelação que Deus mostrou pra quem quer subir pra quem quer ser um vencedor pra quem quer conseguir conseguir pra quem conseguir conseguir atenção para os endereços do santuário Reino dos Céus em Curitiba Paraná rua Antônio Chebel 1375 Boqueirão próximo ao Terminal do Carmo em Juiz de Fora Minas Gerais na avenida 7 de setembro 599 Costa Carvalho em Osasco São Paulo na avenida João Batista número 271 centro ao lado do cartório em Santo Amaro São Paulo na Alameda Santo Amaro 395 centro próximo às lojas 100 em Contagem Minas Gerais na avenida Tito Fulgêncio 142 Jardim Industrial ao lado do INSS em Belo Horizonte Minas Gerais na avenida Dom Pedro I 575 Santa Branca Pampulha Reino dos Céus uma igreja forte Milagres 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 Maria dos Anjos Ia amputar a perna Eva Abadia Filho Liberto das Drogas Ana Maria Curada de Depressão Profunda Lucimari Alvarenga Curada de Enfermidade na Pele O que você não recebe em lugar algum você recebe no Monte Manaim Monte Manaim Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Muito bem é o programa Milagres na TV Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e que o Espírito do Deus vivo te revele tudo o que vai acontecer na sua vida depois que você colocar os seus pés aqui dentro do santuário eu tenho certeza que tudo vai mudar agora coloca o pé no caminho vá para o santuário antes que seja tarde demais nós vamos agora diretamente do santuário de Campinas cidade de Campinas em São Paulo vamos a uma palavra com o Bispo Miguel Arcanjo que todas as sextas-feiras realiza concentrações poderosas de batalha espiritual Bispo Miguel Arcanjo é com o senhor Você está assistindo Milagres na TV Muito boa noite a você que acompanha o programa Milagres na TV Deus abençoe você abençoe a sua casa e abençoe toda a sua família onde quer que você esteja meu irmão minha irmã existe na nossa vida uma situação que nós precisamos vencer e quando eu falo nós eu estou falando de pessoas assim como você como eu precisamos vencer e o que seria isso Bispo Miguel é a situação de sempre deixar para depois aquilo que você precisa fazer agora aquilo que você precisa fazer hoje uma mulher me procurou no santuário e eu orientei a ela o que ela precisava fazer para mudar a situação do casamento dela ela estava sofrendo o casamento o casamento estava por um fio e ela veio me procurar para saber o que é que estava no casamento dela o que é que estava acontecendo e através da revelação um dom que Deus me deu de enxergar o que está atrás do sofrimento da pessoa eu disse a ela o trabalho que haviam feito para separar ela do marido ela do esposo e aquela mulher recebeu a revelação a direção do que ela precisava fazer mas ela não obedeceu a vontade de Deus o trabalho que havia sido arriado contra ela um trabalho feito a uma entidade chamada Maria Padilha estava acabando com o casamento daquela mulher ela por sua vez por me assistir pelo programa de televisão veio ao meu encontro mas ela deixou de fazer aquilo que era para ser feito deixou para depois e o marido dela foi levado e hoje o marido daquela mulher está justamente com aquela que trabalhou para separar os dois existem coisas na vida que não pode ser deixada para depois existem coisas na vida que é necessário tomar uma atitude e rápida e eu sei que Deus está falando com você mas no caso do Felipe foi diferente o Felipe recebeu a revelação de Deus para subir a escada de Jacó ele tinha um sonho um emprego dos seus sonhos estava na escada de Jacó a resposta que ele precisava estava em subir a escada dos sonhos de Deus ele obedeceu colocou no altar o sacrifício de fé e você vai acompanhar agora o seu forte depoimento milagres 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 Sônia sofria com perturbações espirituais Zeli curada de depressão Vera Lúcia curada de câncer de mama Vitória Luísa curada de epilepsia Reino dos Céus Reino dos Céus Uma igreja forte E eu estou aqui no Monte Manaim lugar sagrado lugar dos grandes milagres de Deus com mais uma pessoa que através de usar sua fé sacrificial recebeu de Deus seu grande milagre qual é seu nome? É Felipe O Felipe Qual a sua cidade e o seu santuário? Belo Horizonte Sede Nacional O que o Espírito de Deus realizou na sua vida através de você estar aqui no Monte Manaim? O Espírito de Deus me trouxe mais energia evoluiu espiritualmente só que eu estava desempregado muito tempo desde janeiro agora e com isso eu consegui através do sacrifício de estar aqui é um emprego novo que comecei semana passada a trabalhar nesse mês de julho justamente um mês de aliança com Deus Felipe você ficou durante muitos meses desempregado você já tinha batido em várias portas? Já já fiz várias entrevistas já bati várias portas entreguei os currículos até evangelizei também mas com isso entregamos os currículos não estava dando respostas estava tudo travado tudo fechado para você? Estava tudo travado desde a última demissão e até chegar aqui aí desatravou Já está trabalhando? Já estou trabalhando já conheci o presidente eu trabalhei junto com ele é uma gratificante também porque eu sou da área de informática então é uma área muito promissora aí eu estava querendo muito uma empresa grande então uma empresa muito grande conhecendo o BH todo Minas Gerais Deus atendeu o seu desejo o seu pedido justamente na área que você fez o pedido naquilo que você queria né numa empresa grande você especificou para Deus aquilo que você queria receber isso e recebeu em nome de Jesus o que você fala para essa pessoa que está assistindo você que está desempregada que tinha uma vida como você tinha né uma pessoa fechada oprimida como você disse a vida não evoluía e hoje você cresceu espiritualmente o que você fala para essa pessoa que te assiste que te ouve eu falo para além de buscar o santuário é buscar dentro de você algo que você goste algo que você quer e lute para aquilo que você vai conquistar lá no futuro nunca desanime sempre precisa aquele algo que Deus sempre não falha Deus sempre está disposto a tudo só acreditar e vir para o monte também né porque aqui é o lugar dos grandes milagres também é o sacrifício que gerou milagres na sua vida isso sacrifício gerou grandes milagres Monte Manai é o lugar sagrado é o lugar dos grandes milagres de Deus Febra Febra vencer febra vencer Febra vencer febra vencer Tá aí você acompanhou o Felipe contando o testemunho dele que hoje alcançou o emprego dos sonhos, aquilo que durante muito tempo da sua vida ele lutava e não conseguia alcançar, a escada de Jacó é a escada da resposta de Deus para aqueles que tem subido nela, eu quero preparar você meu irmão, você minha irmã para estar comigo na caravana da fé onde eu estarei levando centenas de pessoas da região de Campinas para subir a escada de Jacó, quem sobe a escada de Jacó nunca mais desce na vida, Deus, ô meu pai, assim como Deus deu a vitória ao Felipe, vai dar a você a vitória que você precisa, e nesta sexta-feira você vai me procurar no Santuário de Campinas, rua Marechal Deodoro, número 1082, bem no centro da cidade de Campinas, atrás da Previdência Social, bem no início da Avenida Francisco Glicério, para mais informações está aqui o WhatsApp na nossa tela, 199-9999-2086, Deus me colocou no seu caminho e eu quero te ajudar, meu nome você nunca mais vai esquecer, Miguel Arcanjo. A benção do dízimo e o poder dos vasos de ouro da casa de Deus. Diz a palavra de Deus, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, Mateus 25, 21. A benção do dízimo e o mistério da prosperidade de Deus nos vasos de ouro da casa do pai. Diz a palavra de Deus, que Abraão recebeu pão e vinho através do sacerdote Melquisedeque e entregou o dízimo de tudo ao Deus Todo-Poderoso, Hebreus 7, 12. Você é fiel a Deus no dízimo? Só existem dois tipos de pessoas, quem é fiel e quem não é fiel. Todas as promessas de Deus virão sobre a vida de quem é fiel. Se fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Diz a palavra de Deus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que seja mantida a minha casa. E fazei prova de mim, por causa da tua fidelidade, repreenderei o Espírito devorador. Malaquias 3, 10 e 11. Seja um provedor da casa de Deus, dê sua oferta ou dízimo diretamente na conta do altar do Monte Manaim. Pelo Pix, CNPJ, 28, 135, 774, 0001, 49. Dízimo, a bênção de quem é fiel. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. No Rio de Janeiro, Rua do Bom Fim, 305, São Cristóvão. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipresti, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na Rua Varginha, 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde, 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Jovina, curada de depressão. Maria de Fátima, curada de ferida na perna. Maria do Carmo, conquistou casa própria. Francisca Camargo, curada de enfermidade nos ombros. Reino dos Céus. Reino dos Céus. Uma Igreja Forte. Uma Igreja Forte. Uma Igreja Forte. Muito bem, é o programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria. E você vai acompanhar agora, dentro do nosso programa, mais um testemunho de fé, mais um testemunho de milagres. É o que vem acontecendo dentro do santuário, na corrente forte de batalha espiritual. Essa corrente que é formada todas as sextas-feiras. É um ciclo de 13, sem quebrar, sem faltar. 13 sextas-feiras. Um pedido que você faz a Deus e você recebe. E não recebe só um, não. Você recebe muito mais. Agora, tem que concentrar. Concentrar a fé. O que é concentrado, não é desfacelado, não é solto. Então, vai ter resultado. E o que não acontece em nenhum outro lugar, acontece no Monte Manaim, que é o lugar dos grandes milagres de Deus. O povo fica maravilhado com o Monte Manaim. Toda vez que o Monte Manaim, ali, olha, é aberto, os atos proféticos que acontecem lá, os milagres extraordinários de Deus que acontecem naquele lugar. É uma explosão de milagres. E você vai acompanhar agora mais um testemunho, que é a prova viva e real do que vem acontecendo dentro do santuário e no Monte Manaim. Lembrando que nesta sexta-feira, forte a batalha espiritual, a corrente forte, a oração poderosa que é realizada em seu favor, em todos os santuários, reino dos céus, espalhados pelo Brasil. Coloca o pé no caminho e vá ao santuário. Vamos de milagres! Vamos de testemunho! É milagres na TV! Milagres! 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 Qual que é o nome do senhor? Agostinho! Eu sei que o senhor tem vários testemunhos, mas eu quero que o senhor conte agora o testemunho do que Deus fez na sua vida financeira. O que aconteceu recentemente? Agora no início do ano, mais ou menos, eu orei a Deus e vim falar com o bispo. E quando eu vim falar com o bispo, o bispo me deu uma orientação, que Deus tinha dado essa direção. E a partir daí, eu comecei, e ainda falta, ainda falta algo mais, tem mais ainda para vir, mas, graças a Deus, graças, nossa, eu agradeço demais a Deus. Porque eu trabalho com ração, produto PET, na empresa que eu trabalho, e pego o produto lá para revender. E numa dessas, um dia desses, o dono da fábrica veio e falou para mim, eu vou montar uma loja para você. Peraí, peraí. O que é isso? Não. Isso, isso é normal, gente. O dono da empresa chegar para você e falar assim, ó, eu agora vou montar uma loja para você, para você ser empresário. É normal, não é? Mas ele é fiel a quem? Ele é fiel a Deus no dízimo. Olha a diferença. Mas e aí? E eu me lembro quando o senhor orava aqui em cima do altar, meu favor, por favor da minha vida, o senhor falou exatamente isso, me apresentou a minha vida a Deus, disse para Deus, Deus, ele é fiel ao senhor. E aí ele me disse, eu vou montar uma loja para você. Vai lá, arruma o local, tira a foto, me manda. assim eu fiz e tirei a foto, levei para ele, filmei tudo, levei para ele, e ele me deu o dinheiro, para adiantar, para pagar o calção do aluguel, me deu valor. Quanto que é? Falei tanto, foi na minha conta, depois a gente acerta. E graças a Deus, para a honra e glória do senhor, já estou com as chaves. Aleluia! Olha o novo empresário da igreja aqui, olha o novo empresário da igreja aqui, uma loja de casa de rações, sendo aberta. Quando eu vim falar com o bispo, o bispo orou, falou para mim, Deus está mandando você ir, vai, vai. Eu disse, bispo, mas aqui, bispo, mas como vai? Vai. Aí eu disse, eu vou, eu vou, eu vou na fé, eu vou acreditar, vou acreditar, mas assim, não pedi, eu vou acreditar, as portas vão se abrir. Mas, uma das coisas também que eu orei a Deus, disse, Senhor, se for para o Senhor me prosperar, para o meu coração endurecer, para a obra do Senhor, eu não quero, eu não quero. Foi Deus quem me levantou, Glória a Deus. Foi Deus quem me levantou, foi Deus quem me levantou, e hoje aqui estou, e Ele me curou, Ele me libertou, me colocou de pé, e me encheu de fé, Eu me encheu de fé, Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas, Nesta sexta-feira, Corrente Forte de Batalha Espiritual, Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra! É minha fé, É minha fé, É minha fé, É minha fé, Inimigo meu não fica de pé, É minha fé, É minha fé, É minha fé, Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus, em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social, no Rio de Janeiro, Rua do Bom Fim, 305, São Cristóvão, em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro, em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha, 215, Floresta, bairro Colégio Batista, em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde, 16, Baixa dos Sapateiros, Milagres, 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 Pauliana Ferreira, sofria com dores pelo corpo, Marli Alves, filho liberto das drogas, Regina Pereira, curada de um tumor na barriga, Mário Bento, ia amputar a perna, e foi curado, o que você não recebe, em lugar algum, você recebe, no Monte Manaim, Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus, é o programa Milagres na TV, eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria, eu estou aqui para profetizar grandes vitórias, na sua vida, e para te dizer, que a história da sua vida, não vai terminar do jeito que está, vai ter uma mudança, vai ter uma virada, agora, coloca o pé no caminho, faça a sua parte, vá para o santuário, antes que seja, tarde demais, nós vamos agora, diretamente, ao altar, do santuário de São Paulo, que fica na Celso Garcia, 14 no Brás, onde o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria, traz para você, uma palavra forte, revelada, do Espírito do Deus vivo, Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria, é com o senhor, você está assistindo, Milagres na TV, muito boa noite, Bispo Rodrigo Carvalho Maria, boa noite, boa noite, a todos que acompanham, Milagres na TV, eu sou o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria, e aqui, do grande santuário de São Paulo, desse altar, aonde, eu tenho orado, pelos doentes, orado, por pessoas, que já não sabem mais, o que fazer da vida, intercedendo, por casais, por família, no domingo, nós tivemos, a presença, do nosso apóstolo, ontem, que muito, nos abençoou, mudou a história, da vida, de muita gente, e nós vamos, escolher os testemunhos, na palavra, que o apóstolo, trouxe, nós vamos, escolher muitos testemunhos, uma conversa, com a igreja, um direcionamento, com a igreja, e eu preparo, agora, o nosso povo, para a subida, da escada, de Jacó, e fazer, uma aliança, com Deus, Pai, Filho, e Espírito Santo, preste atenção, quando, uma pessoa, ela não tem, uma aliança, com Deus, ela fica, vulnerável, aos espíritos, imundos, que atacam, a vida dela, existem pessoas, que ouvem vozes, que vevultam, existem pessoas, que sentem dor, no corpo, dor de cabeça, e alguns, até na hora, marcada, alguns, quando entram, em casa, outros, quando chegam, no trabalho, são ataques, espirituais, e se você, não tomar cuidado, a sua vida, é daí para baixo, é daí para pior, e nós vamos, levar o nosso povo, de São Paulo, fazer uma aliança, com Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, igual, Abraão fez, e teve a história, da sua vida, mudada, Abraão, era um homem, que estava, no meio de pessoas, que pararam, no meio do caminho, que não conseguia, mais andar na vida, você, que está passando, por um momento, de não saber, mais o que fazer, você, que está passando, por um momento, que não tem, mais uma direção, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, sexta-feira, hoje, já acabou a celebração, mas nós temos, terça, nós temos, quarta, quinta, todos os dias, tem celebração, no Santuário de São Paulo, mas, eu fico na sexta, e sexta-feira, na Avenida Celso Garcia, 14, no Braz, eu quero falar com você, e te orientar sobre, a aliança com Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito, e assim, você vai ver a sua vida dar certo, quando Jacó falou, a partir de hoje, eu vou fazer uma aliança com o Senhor, o Senhor será o meu Deus, a vida dele caminhou, a vida dele prosperou, e ele, que estava dormindo no chão, mudou a sua história de vida, assim também pode acontecer com você, vamos acompanhar, testemunhos, de pessoas que acreditaram, e mudaram a sua história de vida, põe no ar, Milagres, 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 Monte Manaia, é o lugar dos grandes milagres de Deus, eu estou aqui com mais uma pessoa, que através de subir a escada de Jacó, recebeu um grande milagre, uma grande vitória, das mãos de Deus, qual é o seu nome? Débora, a sua cidade, seu santuário? Belo Horizonte, Catedral da Arca, E o que você recebeu de Deus, ao subir a escada de Jacó? Eu recebi uma vitória muito grande, os médicos já tinham me desenganado, sobre os joelhos, e eles falaram comigo, que eu teria que fazer, uma cirurgia urgente, porque os meus joelhos, já estavam desgastados, não tinha mais castilagem no joelho, e eu subi a escada de Jacó, nesse propósito, de ser curada, e através do sacrifício, eu fui curada, Deus me prosperou, nessa área da saúde. E esse desgaste, nos seus joelhos, você sofreu durante quantos anos, o que que isso atrapalhava você, a realizar? Tudo, foram dez anos, de sofrimento, dez anos, eu não agachava mais, eu não ajoelhava, né, pra orar, eu orava de pé, e tudo que eu ia fazer, praticamente, tinha que ficar, ou de pé, ou sentada, por causa do desgaste, dos joelhos. subiu a escada de Jacó, e como que você está hoje? Ó, totalmente curada, eu posso, né, ajoelhar, eu posso, é, pular, né, hoje, estou totalmente curada, eu fui aos médicos, eu voltei, né, o médico não acreditou, ele perguntou o que eu tinha feito, né, pra estar dessa forma, e eu falei pra ele, assim, Jesus, né. Castilagem nova, joelho novo, tudo novo na sua vida? Tudo novo, graças a Deus, né, graças a Deus e ao sacrifício na escada de Jacó. É o que gera o milagre? Com certeza, gera o milagre. E de lá pra cá é uma subida muito grande, né, porque depois que você sobe a escada, nunca mais você desce na vida. E é a promessa de Deus, subir e nunca mais descer. Com certeza, né, foi o voto que Jacó fez, né, ele subiu e não desceu, foi um dos homens mais ricos, prósperos, né, que a Bíblia conhece até hoje, até os dias de hoje. E é por isso que nós vamos renovar essa aliança e subir a escada. Caminhos abertos através de uma aliança renovada, feita com Deus. Com certeza, abre todos os caminhos, né, embora a gente suba a escada, fazendo um pedido, né, porque é um pedido a cada sacrifício que a gente faz. Mas parece que tudo se abre, e vai se abrindo, né, e a gente vai passando. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus se relobado. Glória a Deus. Monte Manaim é o lugar sagrado, é o lugar dos grandes milagres de Deus. Eu sou fiel, eu sou do rebanho do Senhor, meu pastor. Eu sou fiel, até a morte, eu tenho aliança com Deus. sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou do rebanho do Senhor, meu pastor. Tá aí o resultado, tá aí o resultado, tá aí o resultado do que Deus é capaz de fazer. Olha pra cá, olha pra cá, eu estou falando com você, Avenida Celso Garcia, 14 no Brás, eu estou falando com você que está falido, eu estou convocando você que a sua vida está de mal a pior, eu estou convocando você que já não aguenta mais, tanto desespero, doente, apavorado, porque é um passo pra frente, dois, três pra trás, eu quero você comigo nesta sexta-feira. Eu estou às sete da manhã, dez da manhã, três da tarde, às sete da noite, eu me lembro de uma senhora que me procurou, um santuário de São Paulo, aqui em São Paulo, e ela estava sem prazer de viver, ela deitava na cama, e quando o marido dela encostava nela, ela sentia a raiva dele, o espírito, na verdade, deitava no meio do casal. Quantas pessoas passam por isso e não sabem, é conhecido como pombagira, desmancha prazer. Não deixa o casal ter convivência, tem casal que só conhece pelo telefone, mas quando está junto, desconhece um ao outro, vira um pé de guerra, quando estão distantes, tem saudade, e liga, e conversa, mas quando está perto, é só briga. E você que tem passado por isso, eu quero você comigo nesta sexta-feira, eu vou te orientar, eu vou ajudar você, sair dessa situação que você está vivendo, você que passa por isso, eu vou orientar você, ter uma aliança com Deus Pai, filho e com Deus Espírito Santo, pra mudar essa situação da sua vida. Quando eu ando com Deus, eu consigo tudo, mas se você anda sem Deus, você pode ter tudo que você acaba perdendo. Pensa nisso, sexta-feira eu vou falar sobre isso, Avenida Celso Gacé 14, no Brás, sete da manhã, dez da manhã, três da tarde, e às sete horas da noite, ou em um dos nossos endereços, que está passando aqui na tela, seja em Jundiaí, seja em Santo André, seja em São José dos Campos, em uma das nossas sedes, eu quero que você nos procure, antes que seja tarde demais. E em São Paulo, você vai me procurar, na Celso Gacé 14, no Brás. Atenção São Paulo, Avenida Celso Gacé 14, no Brás, eu vou orar forte por você, e vou te orientar, fazer essa aliança com Deus, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Deus abençoe você, uma boa semana, amanhã, terça-feira, eu estou de volta, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Paz e luz, pra você. Milagres, milagres, milagres. Adriano, liberto do vício das drogas, após 20 anos. Vera Lúcia, curada de lepra, no Rio Sagrado. Elaine, curada de sangramento, de sangramento, Ricardo, liberto do vício, da bebida alcoólica. O que você não recebe, em lugar algum, você recebe, no Monte Manaim. Monte Manaim, o lugar, dos grandes milagres, de Deus. É o programa Milagres, na TV, eu sou o Bispo, Rodrigo Carvalho Maria, e assim nós chegamos aos momentos finais, do nosso programa de hoje. Mas a nossa programação, ela segue no YouTube, da Igreja Reino dos Céus, e também, no YouTube, do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol, Daniela Carvalho, as orações poderosas, que o apóstolo, e a apóstola, fazem em seu favor, em favor, da sua família. entre lá, e se inscreva, no nosso canal, compartilhe, essa mensagem revelada, e as orações, fortes, com o apóstolo Adelino de Carvalho, e a apóstola Sol, Daniela Carvalho. Nas minhas redes sociais, Bispo, Rodrigo de Carvalho Maria, todos os dias, eu tenho também, para você, uma palavra, de poder, uma palavra, de força, de violência, para que você, possa agir, em cima, dessa palavra, que é a palavra, de Deus, a palavra de Deus, nos impulsiona, para frente, não é para ficar, acolhidinho, não é para ficar, quietinho, não é para agir, então, essa palavra, que te joga, para frente, para você agir, tomar decisões, certas, e ter um dia, melhor do que o outro, e tudo que a gente, começa bem, vai bem, então, no meu canal, no YouTube, Bispo Rodrigo de Carvalho, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Bispo Rodrigo de Carvalho, no Facebook, e no TikTok, todos os dias, tem uma palavra, de Deus, para você, agora, você que tem sido abençoado, através do nosso programa, nos ajude, a manter, este programa no ar, eu tenho falado, muito sobre, a bênção do dízimo, que é a bênção, que enriquece, é a bênção, de Jeová, Jerec, entregue o seu dízimo, nesta obra, toda pessoa, que ela, entrega o dízimo, que ela prospera, a vida dela, vai para frente, sabe por quê? Porque a igreja, reino dos céus, recebeu, o ministério, de prosperidade, que é o ministério, de Jeová, Jerec, então, a pessoa, entrega o dízimo, não adianta, só entregar, tem que ser, numa terra fértil, uma terra boa, onde ela, vai colher, ela, entrega o dízimo, aqui, é fiel a Deus, e a vida dela, vai para frente, Deus, faz essa pessoa, prosperar, porque a bênção, vem de Deus, a prosperidade, vem de Deus, a riqueza, vem de Deus, a saúde, vem de Deus, o dinheiro, também, é Deus que dá, mas ele, tem compromisso, com quem tem compromisso, com ele, então, entregue o seu dízimo, seja fiel a Deus, nesta obra, atenção, para a chave Pix, e as contas, para você, entregar o seu dízimo, a sua oferta, ajudar a manter, este programa no ar, e abençoar, é claro, a sua vida. Caixa Econômica, Agência 1746, conta 2527, dígito 9, Operação 003, Banco Itaú, Agência 3179, Conta 34233, dígito 6, Banco Bradesco, Agência 0054, Conta 10514, dígito 7, Aponte a câmera do celular, para o QR Code, e dê sua oferta, chave Pix, CNPJ, 28135, 774, 000149, Envie a foto do comprovante, para o WhatsApp, 1199235, 9476, Depois que você fizer o depósito, ou Pix, pegue o comprovante, mande para mim, para ser consagrado no altar, o que é consagrado, é sagrado, pertence a Deus, então, tem pessoas que, mandam o comprovante original, através de uma carta, faz uma carta, com pedido de oração, e manda para mim, aqui no bairro Floresta, em Belo Horizonte, na rua Varginha, 215, Belo Horizonte, Minas Gerais, tem pessoas que trazem pessoalmente, até o santuário, mas pelo WhatsApp, atenção para os números, prefixo 11, 9, 92359476, 1199235, 9476, e também no prefixo 11, 981739716, 981739716, para você enviar o comprovante, o dízimo da oferta, que você está semeando nesta obra, e o seu pedido de oração, nós vamos orar em cima desse pedido, pedindo a Deus aí, que abençoe a sua vida, e vai ser consagrado, o seu dízimo, a sua oferta, o que é consagrado, é sagrado, pertence a Deus, eu te abençoe, e te prospere, rica e abundantemente, em nome de Jesus, e você tenha uma excelente noite, na certeza, de que hoje está sendo bom, amanhã vai ser muito melhor, eu tenho certeza disso, tá, Deus te abençoe, paz e luz, e vamos juntos, e... reino dos céus, uma igreja forte, para abalar o Brasil, e o mundo, e o mundo, e o mundo, e o mundo,